Senhores, esse mês está insano, muitas novidades sobre vários jogos que eu já trouxe aqui. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma gameplay, uma gameplay muito aguardada por todos nós, que é a gameplay do Game The Present. Eu já fiz vídeo sobre esse jogo aqui há um tempo atrás, vocês gostaram bastante do estilo do jogo, só que agora, finalmente, a desenvolvedora, que é a Fallen Free Games, ela liberou o jogo para ser testado. O jogo está disponível lá na Gamescom e agora, finalmente, temos uma gameplay completinha para poder a gente dar uma olhada, dar uma analisada, ver como é que está o jogo de fato. Vamos lá dar uma olhada. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff e, como eu disse, hoje eu quero trazer para vocês aqui uma gameplay desse jogo que, na minha opinião, vai surpreender muita gente. É um jogo indie, né? Então, uma proposta de gameplay muito interessante, meio diferenciada, a gente não está acostumado a ver muito esse estilo de jogo por aí, então, quando aparece, é importante a gente dar algum destaque aqui também, né? Para quem não conhece, o nome do jogo é The Present, né? É um jogo single player, basicamente é um simulador de polícia, super interessante, né? Nós vamos controlar ali um policial, um policial em início de carreira. Logo de cara, a gente vai ter que investigar a morte do pai do cara. Vai ser ali o mote principal do jogo, mas ele vai ter uma campanha, né? Que deve ter isso aí como ponto principal, claro. Só que o que realmente me chamou a atenção aqui nesse caso, é que o mundo desse jogo é bem imersivo, né? Vamos dar uma olhada aqui na gameplay. Soltar aqui para a gente ir dando uma olhada. Beleza, está aí. Como eu disse, essa cidade aqui, ela... É uma cidade que aparentemente foi dominada pela violência, Inclusive, tem isso lá na página deles da Steam, guerras de gangues e tal, assaltos, infrações de trânsito, tráfico. Tem de tudo acontecendo aí nessa cidade e tudo acontecendo em tempo real. O mais interessante nesse negócio é que tudo está sendo gerado de forma procedural, em tempo real. Ou seja, o jogo vai gerando essas ocorrências aí e tudo. Enquanto a gente está jogando, logicamente nós vamos ter o poder de escolher Em qual ocorrência nós vamos nos envolver ou não. Mas, evidentemente, outras coisas vão acontecendo durante o nosso translado ali. A gente aceita a missão, a gente vai até determinado ponto e aí acontecem coisas ali. A gente vai observando. Um exemplo. De repente, você intercepta ali no rádio uma ocorrência de assalto a banco. Você vai até lá. Só que aí, no caminho, você acaba percebendo ali que está acontecendo uma perseguição num beco. Alguma coisa do tipo, né? Você presencia isso, uma agressão em trânsito e tal. Esse tipo de coisa, né? Vai acontecendo tudo em tempo real. E você pode decidir se você quer intervir ali naquela situação ou não, né? Você pode seguir com sua ocorrência, normalmente. Ou você pode parar e tentar ajudar o cidadão aí. Está rolando aí o combate do jogo. Combate parecido com o combate do Thunder Tier 1, inclusive. Eu gosto. Eu gosto desse estilo de jogo indie, assim, com mecânicas diferenciadas, né? A gente está tão acostumado a ver esses jogos AAA sempre com a mesma fórmula de bolo, tudo. Sempre a mesma coisa ali e tal. E esses jogos indie, eles sempre trazem alguma coisa nova, assim, né? Os caras arriscam, realmente. Até porque o investimento é menor. Se tomarem prejuízo, o prejuízo também é menor, né? Está aí, já está rolando uma perseguição aí. Outra coisa super interessante. Essa câmera deixa tudo muito legal, né? Olha aí. Imagino que devam ocorrer várias perseguições como essa. Tem um momento, inclusive, nessa gameplay que ele para para poder abordar um cara que está pichando um muro ali. Achei demais isso. É aquele negócio lá que eu falei a vocês, de você poder decidir, né? Para onde você vai. Você está indo numa ocorrência X, mas acontece determinada coisa. Sei lá, você olha num beco. Está rolando ali alguma coisa. Você para para poder ajudar o cidadão. Não que isso seja, assim, uma grande novidade, né? Nós já vimos esse tipo de coisa no The Witcher 3, por exemplo. Isso rola bastante. No Red Dead Redemption 2 também acontece bastante. Tem vários outros jogos que acontecem isso também. Mas a questão é que nesse contexto aqui, eu acho que vai encaixar perfeitamente. Sem falar que o gráfico está maneiríssimo, né? É, eu estou achando bem fluido, bem legal isso aqui. E lembrando que ele tem essa gameplay diretamente nos veículos, né? Você vai poder pegar os veículos ali e se envolver em perseguições. Mas tem também a gameplay fora do veículo. Você vai poder ali entrar em outros tipos de perseguição. Olha lá. Acabei de falar e está rolando já. Ele vai poder entrar em tiroteio a pé mesmo. Ou, se for o caso, prender o suspeito. Imagino que devam ter ali missões em que a gente tem que escoltar determinado miliante. Enfim, fazer esse tipo de coisa que a gente está acostumado a ver em jogos com base em vida policial, né? Enfim, a gameplay é uma gameplay bem extensa. Eu não vou passar ela toda aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar aqui na descrição, lá no canal do Game Riot. Foi o único que fez gameplay sobre esse jogo. Infelizmente, o hype dele não está tão grande assim, né? É um jogo até meio desconhecido, na verdade. Mas eu já tinha falado sobre ele aqui. Muita gente gostou. É um jogo que eu estou muito animado para jogar, né? Eu gosto muito desses jogos indie. Como eu disse, eles são bem divertidos, criativos também. É engraçado porque essa mesma desenvolvedora, ela já tinha feito um outro jogo nesse estilo, né? Mas lá, nós éramos um fugitivo, né? O nome do jogo é American Fugitive. É bem divertido também. Inclusive, recomendo bastante aí para quem quiser jogar. Está disponível para todas as plataformas e tal. Assim como esse, né? Vai estar disponível. Só que esse aqui vai estar disponível apenas para PC e para os consoles de nova geração. Beleza? Então, quem quiser jogar, fique esperto aí. Lógico que quando o jogo sair, eu vou trazer mais conteúdo sobre ele aqui. Então, fica ligado aqui no canal para receber vários conteúdos sobre esse novo jogo, beleza? Eu gostei bastante. Eu vou trazer muito conteúdo sobre ele, ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima. Na guerra, sua paixão.